Oi pessoal, eu sou a Carol aqui do Entreterço e nós entramos oficialmente na contagem regressiva para a estreia da quarta temporada de Stranger Things. Stranger Things é uma das minhas séries preferidas de todos os tempos, eu tô muito animada que a gente finalmente vai ter episódio novo, né? Porque desde 2019 a Netflix não lança novas temporadas de Stranger Things, então finalmente, né? Tava na hora. Mas enquanto a temporada nova de Stranger Things não é lançada na Netflix, vamos ficar por dentro do que o elenco tá fazendo em outros projetos aí na vida deles. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns filmes estrelados pelo Finn Wolfhard, que é o ator aí que interpreta o Mike Wheeler em Stranger Things. O Finn Wolfhard nasceu no dia 23 de dezembro de 2002 em Vancouver, no Canadá. Ele é ator, músico, roteirista e diretor, tudo isso com apenas 19 aninhos de idade. Então bora lá ficar por dentro do que esse super astro da geração tá fazendo ainda na sua carreira como ator além de Stranger Things. Começando então pelo filme de 2017, It, A Coisa, onde ele interpretou o personagem Richie. Um grupo de sete adolescentes de Derry, uma cidade no Maine, formam o Clube dos Otários. A rotina da cidade é abalada quando crianças começam a desaparecer e tudo o que pode ser encontrado delas são partes dos seus corpos. Logo, os integrantes do Clube dos Otários acabam ficando face a face com o responsável pelos crimes, o palhaço Pennywise. Outro projeto que o Finn estrelou foi o filme A Nossa Vida com Cães, de 2018, onde ele interpreta o Tyler. Nesse filme conhecemos várias pessoas que moram em Los Angeles e que aparentemente não teriam nada em comum. Mas mesmo assim, eles acabam reunidos graças a seu amor pelos adoráveis colegas caninos. O Pintal Silgo, de 2019, também é um dos filmes que fazem parte da carreira do Finn Wolfhard. Nesse filme, ele interpretou o Boris em sua versão mais jovem. Um atentado terrorista no Museu Metropolitano de Arte de Nova York modifica para sempre a vida do jovem Theodore. Além de sua mãe falecer nesse incidente, ele foi incentivado por um desconhecido a levar consigo um quadro que estava exposto por lá. Esse quadro se chamava O Pintal Silgo e ele também levou um anel que continha o brasão de sua família. Enquanto tenta levar a sua vida adiante, ele conhece a Pipa, a filha de um homem desconhecido que também estava no museu no dia do atentado. O sucesso de It A Coisa foi tanto que em 2019 o filme ganhou uma continuação e obviamente que o Finn voltou a ir para o seu personagem Hit. 27 anos após os eventos de It A Coisa, Mike percebe que o palhaço Pennywise está de volta à cidade de Derry. Ele convoca seus antigos amigos do Clube dos Otários para honrar a promessa de infância e acabar com o inimigo de uma vez por todas. Com o grupo todo reunido, eles vão ter que enfrentar não só o palhaço Pennywise, mas todos os traumas de infância que repercutem até hoje em sua vida adulta. O Finn também trabalhou como dublador no filme animado da família Addams, que foi lançado em 2019 nos cinemas. Ele deu voz para o personagem feioso Addams. Para ir de mal a pior, a família Addams precisa se preparar para receber uma visita de parentes ainda mais arrepiantes, mas a misteriosa mansão deles parece estar com os dias de maldade contados. Depois de todo o seu envolvimento com o gênero terror através dos episódios de Stranger Things, o Finn também foi convidado para estrelar um filme de terror nos cinemas, chamado Os Órfãos, que foi lançado em 2020. Neste filme, o Finn interpreta um personagem chamado Miles. No longa, uma jovem babá descobre segredos sombrios enquanto cuida de dois órfãos perturbados em uma mansão mal-assombrada no Maine, nos Estados Unidos. Outro sucesso da filmografia do Finn Wolfhard foi o filme Ghostbusters Mais Além, que chegou em 2021 nos cinemas e ele deu vida ao personagem Trevor. Neste novo filme da franquia Caçadores de Fantasmas, uma mãe solteira e seus dois filhos chegam a uma cidade pequena, onde começam a descobrir que possuem conexões com os Ghostbusters originais, já que seu avô foi um deles. Agora, essas crianças precisam assumir o legado secreto de seu avô e lutar contra os fantasmas. Perto do Apocalipse, filme de 2021, também é um dos projetos estrelados pelo Finn Wolfhard, nesta vez no papel de Ezra. No último dia de vida na Terra, que será atingido em breve por um meteoro, Lisa vai para uma festa do fim do mundo. Em seu caminho, ela reencontra pessoas que exerceram diversos papéis importantes em sua história. When You Finish, Saving the World, filme lançado em 2022 nos cinemas lá nos Estados Unidos, mas que ainda não está disponível aqui no Brasil, é o projeto mais recente da filmografia do Finn Wolfhard. Neste filme, o Finn interpreta um personagem chamado Zig, que é um filho esquecido de Evelyn. Eles tentam procurar substitutos um para o outro, enquanto Evelyn tenta desesperadamente criar uma adolescente despretensiosa no seu abrigo, e Zig apalpou uma jovem brilhante na escola e agora está lidando com as consequências. E o próximo filme do Finn Wolfhard vai trazer ele de volta como dublador, já que ele vai dar a voz ao pavio, um dos personagens de Pinóquio, novo filme em stop motion, que vai chegar ainda nesse ano no catálogo da Netflix, se não for adiado. Neste novo filme, Guilhermo Del Toro, diretor vencedor do Oscar, recria a clássica história italiana de Pinóquio em uma aventura musical em stop motion. Acompanhe todas as confusões de Pinóquio em busca do sonho de se tornar um menino de verdade. Esses são os 10 filmes estrelados pelo Finn Wolfhard para você conferir aí antes da estreia da nova temporada de Stranger Things, exceto pelos dois últimos que ainda não estão disponíveis aqui no Brasil, mas que logo logo devem chegar aí para a gente. E além do Mike de Stranger Things, eu quero saber então quem que é o seu outro personagem preferido que foi interpretado aí pelo Finn Wolfhard nos cinemas. Conta para mim aí nos comentários, e se você gostou desse vídeo, não se esquece também de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal do Entreter-se para ficar por dentro de mais vídeos sobre filmes e séries que a gente está sempre lançando por aqui. Mas por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo, hein? Se inscreve aqui no canal. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho